A Força Aérea Brasileira acabou de deixar Tela Viva em Israel, informação atual. O repórter André Anelli acompanha esta operação de resgate dos brasileiros e traz as informações. Presumo, boa tarde, onde você está, Anelli? Tem quantas pessoas a bordo e onde o avião deve pousar aqui no Brasil? Se você estiver em Israel, boa noite. Se estiver aqui no Brasil, boa tarde. Estou no Brasil, estou aqui na nossa capital federal. Boa tarde para você, Capês. Boa tarde a todos ligados aqui no Linha de Frente. A gente fala aqui da base aérea de Brasília, mas também trazendo informações a respeito da última aeronave da Força Aérea Brasileira que deixou Tela Viva em Israel por volta de meio dia e meia. A expectativa é que essa aeronave acabe pousando, então, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, trazendo 214 brasileiros e, além disso, também alguns pets, alguns animais de estimação. São três gatos e um cachorro que acabam fazendo parte também dessa operação, voltando em paz do governo federal, que acaba sendo, então, executada essa operação pela Força Aérea Brasileira. Como eu disse agora há pouco, Capês, a gente fala aqui da base aérea de Brasília, da capital federal, onde atrás de mim você pode observar que tem uma aeronave KC-30, o Airbus A330-200, que vai decolar aqui da capital federal por volta das 5 da tarde. É a quarta aeronave que a Força Aérea Brasileira está enviando, então, para Israel justamente para resgatar, fazer a repatriação desses brasileiros que acabaram, então, sendo vítimas também desses ataques que começaram no último sábado do grupo extremista Hamas e que fizeram diversas vítimas. A estimativa do Ministério das Relações Exteriores é que pelo menos 2.500 pessoas, 2.500 brasileiros ainda estejam em Israel, aguardando, então, essa repatriação que foi feita justamente por meio online. Primeiro, essas pessoas acabaram, então, preenchendo o formulário, dizendo que queriam a repatriação e logo depois, então, a Força Aérea Brasileira, o Governo Federal, o Ministério das Relações Exteriores acabou, então, fazendo a lista dessas pessoas que vão ser repatriadas nos próximos voos. O primeiro já desembarcou aqui da Base Aérea de Brasília, já pousou aqui na Base Aérea de Brasília na madrugada desta quarta-feira, trouxe diversas pessoas. A gente acompanhou, então, esse voo que foi por volta das 4 da manhã aqui na Base Aérea de Brasília e a expectativa agora, então, é que essa quarta aeronave que está aqui atrás de mim faça, então, a decolagem às 5 da tarde, sendo, então, a quarta aeronave com destino a Israel. A próxima que desembarca aqui no Brasil, como eu disse, chega no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, deve ser de madrugada, trazendo, então, 214 pessoas e quatro pets, quatro animais de estimação, Capês. Olha, André, a gente tem que parabenizar a Força Aérea Brasileira e, ao seu lado, tinha uma foto de uma brasileira segurando o pet e muitas pessoas me perguntaram ontem, parece uma coisa sem importância, mas eu, por exemplo, se eu estivesse em Israel com o meu cachorro, o Bulldog francês Bartô, eu não voltaria sem o meu cachorro para o Brasil. Então, parece uma coisa irrelevante para quem não tem animal de estimação, mas não é. Então, parabéns pela compreensão da Força Aérea Brasileira, sem dúvida alguma, o petzinho retornando no colo também em segurança. André, nós agradecemos muito, está aberto o microfone a você, a informação tem prioridade aqui no Linha de Frente, a qualquer momento pode retornar. Muito obrigado.